E aí pessoal do YouTube, como é que vocês estão? Aqui é o Master Raza e estamos de volta com mais dicas de Dark Souls 2. Galera, neste episódio nós vamos entrar na segunda DLC do jogo, a coroa do antigo Rei de Ferro. E neste episódio vou mostrar para vocês como conseguir todas as beiras da fornalha, onde achar todas e onde utilizá-las, que é o mais importante. Lembrando que tem 11 desses itens. A primeira beira da fornalha que nós conseguimos fica logo no início da DLC. Nós pegamos 6. E também logo no início nós já podemos utilizar 1. Esses itens só podem ser utilizados nessas criaturas que ficam pegando fogo. Normalmente eles soltam ou magias, como vocês estão vendo. Alguns revivem monstros e os deixam mais resistentes. E outros ficam curando as criaturas. Cada um tem seu tipo, mas só dá para destruí-los utilizando o item beira da fornalha. E todos eles vão dropar a mesma coisa, um pedaço da alma de Nadalha. O nosso segundo vocês vão seguir o caminho do vídeo. Lembrando que galera, tem muito dessas criaturas que nós temos que destruir. Então vocês vão ficar mais prestando atenção no vídeo. Eu só vou dar algumas dicas dos locais. E toda vez que eu falar estátua, vou estar me referindo a essas criaturas de fogo. Esse que estamos destruindo fortalece os inimigos. Como vocês podem ver, ele estava com uma pele um pouco diferente. Ou seja, ele estava com uma defesa maior. Mas no momento que a gente destrói a estátua, ele volta ao normal. O terceiro fica numa área com muitos bichos. Eu aconselho primeiro matar todos os bichos. E só depois descer para destruir a estátua. Lembrando que essa estátua é a que solta magia. Então se você fosse tentar destruí-la, ela iria soltar magia e os bichos iriam ficar lhe atacando. O que daria muito trabalho. Lembrando que sempre eles vão dropar uma alma da Nadalha. Nós precisamos de 12 para um objetivo na frente. Como existe um total de 11 dessas estátuas. Nós precisamos tecnicamente de 11 beira da fornalha. Porém, só conseguimos 6 no começo da DLC. Faltando ainda 5. Nesse local que vocês estão vendo, nós vamos conseguir mais. O vídeo está bem corrido para vocês verem. Para vocês não perderem tempo. Nessa área tem muitas criaturas para se derrotar. Vai matando um por um. Porque a beira da fornalha está no final, dentro de um baú de metal. Então não precisa ter pressa. Como foi dito, dentro do baú, nós vamos conseguir mais 4 beira da fornalha. Seguindo o caminho do vídeo, nós vamos para a próxima estátua. Essa já é uma estátua que cura. Vocês estão vendo uma áurea que ela está emanando. Se qualquer inimigo estiver perto dela, não importa o dano que a gente der, ela vai ficar curando o inimigo. Eu aconselho matar esse bicho de duas maneiras. Ou atrair ele para fora, para a cura não poder acertá-lo. Ou você vai correndo e desativa logo a estátua. Usando a beira da fornalha, para ela não curar mais o inimigo. E só assim você depois matá-lo. No caminho para o Bóis, o Cavaleiro da Fumaça terá 4 dessas estátuas. E todas as 4 são de cura. Elas foram colocadas aí para dificultar a luta do Bóis. Se a pessoa for lutar contra ele sem desativar as estátuas, elas vão ficar curando o Bóis no meio da luta. Tornando impossível derrotá-lo. Então, como vocês estão vendo, tem que desativar as 4. Não pode deixar nenhuma. Apenas com uma, ele vai ficar andando até o canto do lugar para poder ficar se recuperando toda hora. Lembrando que, mais 4 almas de Nadalha. A nossa próxima estátua fica no caminho para o Bóis, Senhor, Sir Alone. Como vocês estão vendo no vídeo, nós vamos ter que pegar essa chave, que a gente já pegou um pouco atrás. Vamos continuar seguindo o caminho, onde vai ter essa invasão. Só que você faz o quê? Vai logo e desativa, porque essa estátua é a de cura. Vai ficar curando o invasor e dando muito trabalho. Eu cortei o vídeo, porque eu fiquei lutando contra o invasor, só para mostrar pegando a alma de Nadalha. A nossa penúltima estátua fica praticamente perto da fogueira. Eu aconselho botar essa máscara, que eu peguei a máscara do vazio, porque ela impede de você ser amaldiçoado. A estátua dessa área fica causando maldição e protegendo os inimigos. Essa é a famosa faz tudo. Como vocês podem ver, tem vários inimigos nessa área. Nós vamos matando um por um, não precisa ter pressa. Porém, aquele inimigo que tem um arco e flecha, que ele tem uma espada de fogo, enquanto a estátua fica viva, toda vez que ele morrer, ele vai ressuscitar esse inimigo que vocês estão vendo. Então não adianta matá-lo. Passe correndo e desative logo a estátua. Só depois de desativar, que vale a pena matá-lo. E depois disso, a gente pega o item no chão, que é a alma de Nadalha. Pegando assim, mais uma alma de Nadalha. Após derrotar o boy Thor Alone, nós vamos conseguir uma beira da fornalha, que é a última. Ou seja, para completar isso, temos que derrotá-lo. Matando o Cavaleiro da Fumaça, ele vai nos dar sua alma e um fragmento da alma de Nadalha, o penúltimo. E a última estátua, para desativar, e a mais difícil e mais complicada, fica nessa área isolada do mapa. Vai ter também um invasor, que a gente vai lutar um pouco com ele, ele vai descer. A área embaixo é igual ao anterior. Ela causa maldição, fortalece os inimigos, e todos aqueles arqueiros ficam revivendo. O que eu aconselho? Você vai matando os que dá para matar, esses que não renascem. E quando estiver chegando bem perto da estátua, corre, só corre, como se não tivesse amanhã, e desativa. Normalmente você vai morrer, porque vai ter vários desses arqueiros vivos, porque eles ficam renascendo. E vai ter ainda um invasor. O invasor fica literalmente parado na porta da estátua, só para lhe atrapalhar. Então, você desativa, depois você volta aqui, com a estátua já desativada, e mata todo mundo com calma, para pegar a alma de nadalha. Pegando assim, o último fragmento da sua alma. Como vocês podem ver, o NPC fica na porta. Eu faço o que? Passo correndo. Desativo. Usando a beira da fornalha. E quando eu sair daí, praticamente é muito difícil sair vivo. Já está todo mundo me atacando já, como vocês estão vendo. Depois eu volto com mais calma. Depois que matar todo mundo, para recuperar minha alma, e pegar a última alma de nadalha. Completando assim, 12 fragmentos. Vocês viram que eu ganhei mais um item, que é a alma completa. E vai aparecer, nadalha não existe mais. Verdadeira alma de nadalha adquirida. Galera, com essa alma, nós podemos trocar por uma magia. Uma magia de fogo, muito poderosa. Porém, essa magia, eu vou mostrar em outro vídeo. Porque não foi o objetivo desse. O objetivo desse vídeo, foi para mostrar, onde pegar todas as beiras da fornalha. E onde utilizá-las. Para vocês não terem dor de cabeça. E consequentemente, pegar também as almas de nadalha. Mas pessoal, espero que tenham gostado desse episódio. Se gostou, já sabe, deixa o like, não esquece de deixar. E se inscreve também no canal, galera. Que ajuda bastante. Muito obrigado por tudo. Um beijo, um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.